Começou uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro, o Show Rural Copavel, realizado aqui pertinho em Cascavel. Nosso repórter esteve lá e vai contar como foi o primeiro dia. O primeiro dia do Show Rural Copavel 2015 começou movimentado, movimento intenso, principalmente na BR-277, no acesso ao Parque Tecnológico da Copavel aqui em Cascavel. O evento começou hoje, nesta segunda-feira, e vai até sexta-feira, dia 6. Em cada dia do evento são esperadas mais de 40 mil pessoas e nos cinco dias de evento, ao todo, mais ou menos 210 mil pessoas devem passar aqui por Cascavel. Hoje o dia começou o frio em Cascavel com 19 graus e o que impressiona aqui em Cascavel é a estrutura do evento. Todas as atenções do agronegócio internacional estão voltadas para Cascavel nesta semana. Aqui em Cascavel, o estacionamento do Show Rural tem vagas para 12 mil veículos, mais ou menos 720 mil metros quadrados de exposição, aproximadamente 480 expositores que apresentam tecnologias novas de plantio, sementes, maquinário, colheitadeiras, enfim, uma grande estrutura que também reúne instituições bancárias que também apresentam financiamentos disponíveis aos agricultores. Hoje, às 11 horas da manhã, passou pelo Show Rural Copavel, o diretor-geral da Itaipu Binacional, Jorge Miguel Samec, ele participou do lançamento do livro Plantio Direto. Mais tarde, também passou por aqui o diretor da Toshiba, da América do Sul, senhor Makoto Akita. Para amanhã, terça-feira, a previsão é da visita do governador Beto Richa, aqui no Show Rural Copavel, 2015, junto com o chefe da Casa Civil, Eduardo Searra, e também o presidente da MOP, que é o prefeito de Assis-Chateaubriand. Eu acho que o maior sentimento do ser humano é o sentimento da gratidão. E o pior sentimento do ser humano é o sentimento da ingratidão. A gratidão é uma coisa dos deuses fantástica. E poder no Show Rural, na sua 27ª edição, prestar uma homenagem àqueles que, na década, era do início da década de setembro, Guilmo para lá se derretendo, a erosão consumindo um dos maiores patrimônios que nós temos, que é exatamente a nossa terra.